Amiga, amigo ouvinte, que a palavra de Jesus seja acolhida com confiança em seu coração, realizando em sua vida a vontade de Deus, que deseja vida plena para todos. Hoje, Lucas, em seu Evangelho, capítulo 5, versículos de 1 a 11, nos narra o chamado que Jesus faz aos seus primeiros discípulos. Jesus, já no exercício de seu ministério, encontrava-se à margem do mar da Galileia, cercado pela multidão que desejava ouvir a sua palavra. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, Assim fazendo, apanharam tanto peixe que suas redes se rompiam. Todos se espantaram, e Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo, Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Jesus, porém, lhe disse, Não tenhas medo, doravante serás pescador de homens. Então Simão Pedro, Tiago e João, seus companheiros de trabalho, deixando tudo, seguiram Jesus. Enquanto os evangelistas Marcos e Mateus narram este chamado de maneira muito breve, Lucas o insere no contexto de uma pregação de Jesus e de uma pesca milagrosa. No evangelho de João, esta pesca é narrada no fim do evangelho, quando Jesus ressuscitado confirma em sua missão seus discípulos, que depois de sua crucifixão, haviam retornado ao seu trabalho de pescadores na Galileia. Lucas apresenta esta pesca admirável como um sinal ilustrativo da força da palavra de Jesus, E é na adesão a esta palavra que se obtém bons resultados imprevisíveis, como mostra a pescaria abundante. Jesus percebe e valoriza o espírito solidário e comunitário deste grupo de pescadores no seu trabalho. Em continuidade a esta experiência de pescadores, eles são, agora, chamados por Jesus à missão, na qual é fundamental este espírito solidário e fraterno. O sucesso desta missão implica na docilidade à sua palavra. Jesus o ama e o envia para a missão de testemunhar a sua palavra de vida, levando esperança e alegria ao mundo. Bíblia a Deus com a gente. Produção de Paulinas Web Rádio. Texto de Irmã Solange Silva. Apresentação Irmã Solange Silva. Irmã Bárbara Santana. Deus com a gente. Você acabou de ouvir o programa Bíblia a Deus com a gente. Um oferecimento de Paulinas. A comunicação a serviço da vida. A vocação é dom de Deus, mas é também resposta de cada um de nós. Você já pensou em consagrar sua vida para servir a Deus na pessoa dos irmãos e irmãs? Nós, Irmãs Paulinas, seguimos os passos de Jesus Mestre, assim como fez e nos ensinou São Paulo. Comunicamos o Evangelho na cultura da comunicação. Venha você também fazer parte desta missão. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais, Facebook Irmãs Paulinas e Instagram Irmãs.paulinas.vocacional